Bom dia, bom dia, terceiro dia do vlog MSC preciosa. E aí, já assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado. A gente já tomou café da manhã e a gente tá nessa piscininha aqui atrás, que é uma piscininha que tem menos pessoas, então fica mais tranquilo e vamos aproveitar o terceiro e último dia. E a gente passa muito rápido. Gente, se você já assistiu os outros vídeos, curte, comenta, se inscreve aí embaixo no canal e termina de assistir todos os vídeos. Se você não assistiu, assiste todos, tá? Vou mostrar um pouquinho pra vocês desse último dia do Cruzeiro. Dá um beijo, amor. Ah, aqui é... Ah, show, obrigada. Tinha que ter uma placa, né? Por isso que eu tô falando, gente, pra que andar que a gente tá indo? Porque o 18 é... Gente, aí no deck aqui de cima, você sobe pro deck da piscina. Vem aqui a área infantil. Lá em cima tem a pilinha do toboágua que nós fomos ontem. Aí você vem andando aqui, ó. Tem essas jacuzzizinhas escondidas, sem ser lá da frente. Várias cadeiras e do lado de lá também tem uma jacuzzi igual a essa. Essa aqui é a parte acima das piscinas. Gente, hoje é o dia de mostrar muito o mar. Eu já mostrei a parte lá de dentro e fui pendente de mostrar aqui em cima. Os decks aqui de cima. É uma delícia, olha. Quanta cadeira, você senta aqui, fica descansando, pensando na vida. Gente, nós viemos almoçar no final, no final, na última mesa. Colada aqui no final. É linda a vestida aqui, é mais bonita do que nas laterais. Então pra quem vier, ó, escolhe o final, mas balança um pouco mais. Então se for um sensível, não pode. Gente, olha que delícia. A gente tá o dia inteiro aqui na piscina, vai ali comer alguma coisa. Olha só que coisa linda. O pessoal se divertindo lá embaixo. O dia de navegação é o dia de descansar, o dia de comer um pouquinho. É isso. Gente, outra dica. Vir vir a pôr do sol aqui no final do restaurante que eu falei no 14º andar. Porque não venta, não é frio e não tem muita gente. Depois que você vir lá em cima, você vem aqui ver. O dia de navegação é o dia inteiro. Gente, acabamos de sair do teatro. Eu botei um vídeo aí dos... Não sei se eles são irmãos que ficam fazendo contorcionismo. E aí um apoia na cabeça do outro assim e eu só consigo pensar na hérnia que ele vai ter cervical. Gente, que nervoso, pelo amor de Deus. Gente, estamos indo jantar. E eu encerro por aqui o meu primeiro vlog que foi na MSC Preciosa. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta, se inscreve no canal. Em breve teremos mais vlogs. Câmbio, desligo. Tchau!